A reportagem da Princesa conversa com a psicóloga Vitória Maria, aqui da Educandário, que fez toda uma preparação com os alunos, estudantes e atletas, vamos dizer assim, que vão participar dos Jogos da Província esse ano. Bom dia. Olá, bom dia. Exatamente, a gente fez todo um trabalho de espiritualidade com os jovens no intuito de preparar realmente eles para essa competição que eles vão viver, que eles vão vivenciar. Esse trabalho é realizado pelo NAP, junto com o C, que é o Serviço de Espiritualidade e Religiosidade da escola. E aí essa espiritualidade que a gente fez, ela tem o intuito justamente de preparar emocionalmente esses jovens para a competição. A gente fez isso ontem, trabalhando temas como relaxamento, gratidão, foco, para que eles se sintam mais preparados, a gente aliviar um pouquinho essa ansiedade que eles estão sentindo, essa pressão que eles sentem antes da competição, para que eles se sintam mais preparados, se sintam mais leves e assim, consequentemente, consigam lidar melhor com a competição, com a competitividade da coisa, com esse todo que envolve esse momento para eles. São jovens e estão aprendendo a lidar ainda com essas pressões, então a gente tenta trazer essa compreensão melhor desse momento para eles. Você percebe que após a realização desses jogos, eles voltam mais comprometidos também com o dia a dia acadêmico? Sim, um dos intuitos dos jogos é justamente isso, é ampliar esse nível de disciplina, de comprometimento deles com a escola de uma forma geral. Consequentemente, com o aprendizado, com as disciplinas, a gente vê que esse nível de responsabilização deles, vamos dizer assim, é ampliado de uma forma geral. Tchau!